Pierre, saiu o gol, Pierre! Saiu o gol! Saiu o gol, Henrique! Feliz! Uma tarde, né, festiva, inauguração da Arena. Então o sentimento é maravilhoso. É muito bom poder reencontrar a massa e poder sentir mais uma vez essa sensação gostosa. Hoje eu posso te perguntar, qual a sensação de fazer um gol com a camisa do Galo? Maravilhosa! Você viu que a galera vibrou mais do que eu no gol? Porque foi uma noite que sem dúvida vai ficar nas nossas memórias, né, por estar inaugurando a nossa casa. E eu tenho certeza que aqui será o palco de grandes conquistas. Nós viemos aqui quando era terra e hoje a bola rolou. Emociona ver o estádio desse tamanho, dessa magnitude? Demais! Ainda mais a gente que acompanhou todo o processo. Nós viemos aqui ainda quando estava um terrão e hoje a gente se depara com um palco desse. Então é motivo de muita alegria. E eu espero que essa casa seja uma casa abençoada por Deus para que o Galo e a torcida atleticana comemorem muitos títulos. O Dorisete não aprende mesmo, né? Mas para a noite ficar especial, ele tinha que ser expulso. Obrigado.